O corpo da Argentina Florencia Arangurém, morta de forma brutal em Búzios, na região dos Lagos do Rio, deixou o Instituto Médico Legal de Cabo Frio no início da tarde e foi transferido para um laboratório do Rio de Janeiro. A família da vítima, que está na capital, decidiu pela cremação. Após o procedimento, as cinzas vão ser levadas para Buenos Aires, capital argentina, onde vai ser realizada uma cerimônia de despedida da acrobata de 31 anos. Florencia estava em Búzios há apenas três dias. A artista, que tinha o costume de viajar pelo mundo, se encantou pela região dos Lagos e tinha decidido, inclusive, morar na cidade. Mas os planos foram interrompidos. Ela foi encontrada morta em uma área de trilha na praia de José Gonçalves, em Búzios. As forças de segurança foram acionadas. Os policiais tiveram acesso às imagens de câmeras de vídeo monitoramento, que mostraram o possível suspeito momentos antes do crime. Durante as diligências, a polícia recebeu uma denúncia de que um homem, em atitude suspeita, havia invadido um condomínio próximo ao local do crime. Ele aparentava muito nervosismo, estava com a roupa toda molhada e apresentaram esse cidadão a nós. Quando ele foi conduzido à delegacia, ele negava os fatos, primeiramente, falou que tinha sofrido uma tentativa de roubo na trilha. Só que tudo isso foi descaracterizado diante das nossas diligências que fizemos no local. Nós conseguimos constatar que a roupa dele, embora estivesse molhada, apresentava algumas manchas latentes de sangue. Submetemos essas roupas ontem a exame pericial, que constatou verdadeiramente se tratar de sangue. Os passos seguintes, nós conseguimos verificar que toda aquela história que ele contava da tentativa de assalto, ela foi descaracterizada, porque ele também foi submetido a um exame de corpo de delito, por vontade própria. E no corpo dele foram encontradas algumas marcas de arranhão, típicas de lesões da tentativa de defesa da vítima. Em meio a toda essa tragédia, um fato inusitado. Tronco, o cão de estimação de Florencia, e que estava com ela no momento do crime, não saiu do local até a remoção do corpo. Inclusive, o animal auxiliou os policiais a identificarem o suspeito. Nesse local, lá no local do crime, um dos nossos colegas, guardas que é especialista em cães, ele teve a ideia de apresentar o acusado, o suspeito até o momento, ao cão. Aí o cão, como naturalmente reagiria, foi muito feroz com ele, e como o cão não havia sido feroz com ninguém, estava lá pacificamente ao lado da sua dona, infelizmente falecida, começou ali a suspeita de que ele seria o autor desse crime. Este adestrador explica que o animal, ao atacar o criminoso, teria apresentado uma atitude de defesa após a agressão sofrida por Florencia. O cão, ele defende o seu dono. O cão, ele é chamado de melhor amigo do homem, porque ele é capaz de dar a própria vida, se colocar entre uma faca, se colocar entre um tiro, pela nossa vida. Ele defendeu a sua dona, ele estava disposto a dar a vida dele por ela. Com a morte prematura da tutora, quem ficaria responsável pelo cachorro que a acompanhou nas viagens durante 10 anos? Este empresário, que também atua na proteção e defesa animal, se solidarizou e decidiu que iria cuidar de tronco até que a família da vítima pudesse levá-lo de volta para casa. Fiz meu papel de cidadão, como defensor da causa também, fui lá, peguei o animal, trouxe para minha casa, dei toda a assistência, dei banho, tirei o sangue, alimentei, brinquei para que ele se sentisse bem, e esperei o contato da família. Tronco já voltou aos cuidados da família. O animal será agora uma das lembranças de Florencia.